Olá e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Tomás Vasquez e eu estava com saudade de publicar vídeos para vocês não que eu tenha parado de fazer isso tem muita coisa acontecendo aqui nos bastidores mas precisa de bastante trabalho fique ligado no canal que vai ter bastante novidade e muito bacana mas eu vim aqui para falar de uma dica muito rápida mais uma vez fruto de uma das perguntas do fórum que me fez e caçar uma solução acabei chegando em alguma coisa que eu gostei tanto que eu vou compartilhar com vocês porque achei que foi simples para resolver um problema e o problema como vocês já devem estar vendo aí no título do vídeo é como é que eu faço para destacar uma linha e a coluna na qual estou navegando no excel o excel já faz isso certo se você navega aqui como estou fazendo na tela para vocês ele já destaca qual que é a coluna tá vendo que o f está um pouco mais escuro e também a linha 7 está um pouco mais escura porque eu estou posicionado nessa coordenada nesse momento só que é bastante sutil dependendo do usuário ele quer uma um destaque maior para que eles possa saber no meio daquele milhão de informações que ele está navegando onde ele está exatamente então dependendo do uso é muito importante e existe algumas estratégias para você conseguir resolver esse problema a mais comum quando você dá uma pesquisada é são dois blocos de funções vba que você precisa adicionar para que aquilo faça funcionar não vou dizer que está muito complicado mas é muito vba sendo que o excel consegue te dar um caminho para você resolver esse problema sem muito esforço sem muito vba quase consegui que a solução funcionasse sem vba nenhum mas precisa só de uma pitada prometo que não vai doer nada então vamos lá tentar aplicar esse efeito sem muito trabalho com as funções que o excel providencia e para isso eu vou usar três funções eu vou usar a função link que retorna o índice da linha atual a função col que retorna o índice da coluna atual e função céu que retorna informações da célula onde você está posicionado eu não vou explicar muito mais do que isso se você quiser saber mais é tem ninguém que para cada uma dessas funções aqui na descrição explicando o que que ela é carro que cada uma delas é o que que elas fazem senão esse vídeo vai ficar cumprido demais fazendo que exatamente o que eu mostrar para vocês aqui isso vai funcionar então vamos lá e claro vou usar o recurso de formatação condicional que precisa ser ativado para todas as células da planilha então faço isso clicando aqui nessa célula que está entre o a e um na verdade esse quadradinho aqui está com um triângulo apontando para o sudeste para selecionar todas as células da planilha com isso feito eu vou lá em formatação condicional e vou clicar aqui na página inicial formatação condicional eu vou clicar em nova regra dentre tantas opções que eu tenho aqui a que me interessa para aplicar esse efeito é essa aqui que eu vou clicar que é usar uma fórmula para determinar quais células devem ser ser formatadas perdão que ele abre uma caixa de fórmula que eu posso digitar uma fórmula válida do excel aqui e o que que eu vou digitar aqui primeiro lin e retorna a coordenada da linha atual e igual a cel que precisa ser com acento usando o parâmetro lin que vai me retornar também a coordenada da célula atual mas o lin trabalha em termos de linha no contexto da linha o céu trabalha no contexto da célula em si por isso que eu preciso fazer essa comparação e aí para formatar eu vou escolher aqui uma cor bem neutra uma azul ok e é tudo isso que eu preciso para aplicar o primeiro efeito você vê que ele já trabalhou um pouco para aplicar um efeito mas ainda não está funcionando por completo ainda com todas as células selecionadas eu vou de novo eu vou criar uma nova regra ou seja preciso das duas funcionando mais uma vez usar fórmula só que agora eu vou digitar para o col no caso da coluna é igual a cel pegando col e também vou formatar de azul que senão vai virar um carnaval clique em ok clique em ok pronto está aplicada a formatação para todas as células dessa planilha e você pode ver que já está funcionando quase porque se eu navego nada acontece mas se eu digitar alguma coisa por exemplo um em qualquer lugar ele vai lá e me retorna a coordenada da linha e da coluna para da célula onde eu estou exatamente mas para isso você tem que promover uma mudança que fazer alguma coisa na célula se eu clicar em deletar por exemplo estou clicando na tecla delete aqui ele vai navegar para aquela célula específica porque porque a formatação condicional ela reage a conteúdo ela não reage a forma onde o ponteiro está selecionado naquele momento por isso que quando eu navego a formatação não é aplicada mas quando eu faço uma alteração no conteúdo qualquer que ela seja ele vai lá a formatação funcional vai lá captura e processo que ela tem que processar no caso ela está comparando linha e está comparando célula naquele momento que eu estou fazendo a mudança e é aqui que eu preciso daquela pequena pitada de vba porque você já viu que o truque funcionou e só com formatação condicional mas o excel não é inteligente suficiente a formatação condicional não é inteligente suficiente para detectar só navegação então vamos para o vba a aba desenvolvedor visual basic estou aqui o visual basic aberto e eu vou precisar aplicar o código na própria planilha onde está todo aquele montante de célula formatada cliquei duas vezes abri o código da planilha e vou clicar nesse nessa caixa de seleção na esquerda para selecionar o worksheet e esse evento gerado que o selection change é tudo que eu preciso eu preciso adicionar então uma coisa aqui que é toda vez que eu mudo uma célula o que que o excel faz ele recalcula toda a planilha digamos ela pega todas as referências fórmulas que têm referências umas para as outras que podem fazer referências a outras células e roda de novo para ver se alguma coisa mudou ele faz isso usando o calculate então se eu calcular provavelmente isso vai passar a funcionar automaticamente porque o selection change ele acontece toda vez que eu movo que eu mudo a seleção de uma célula de alguma coisa dentro da planilha e toda vez que eu tiver então mudando navegando na sala na nas células da planilha eu vou disparar o calculante vamos ver como é que isso está funcionando está esquisito está realmente bastante esquisito porque agora nós estamos misturando o que o excel deveria fazer com que a formatação condicional deveria fazer nesse caso ela se perde um pouco para consertar isso eu precisar só de mais uma linha que é essa daqui e o que essa linha faz ela força com que o windows ou excel repinte até ela ou seja me dá o último estado em que ela deveria estar da maneira correta fazendo isso eu acredito que chegamos um resultado satisfatório você vê que ainda tem um flick né talvez porque eu tenho um programa gravando minha tela mas sem o programa de gravação provocou o efeito que eu queria sem muito lag dependendo da máquina é claro isso vai acontecer porque tem um processo controlando né olhando tudo que você está fazendo mas o resultado está aqui você tem aí o destaque da linha e da coluna a qual o excel está posicionado e qual a linha selecionada um muito excel e só um pouquinho de vba quase conseguir fazer isso sem vba acabou não dando certo é se eu conseguir chegar num ponto em que eu consegui remover todo o vba para fazer esse efeito vai ser excelente mas por enquanto eu acredito que uma solução bem bacana sem muita complexidade para aplicar um efeito que é tão desejado para alguns tipos de planilha pessoalmente que tem contém uma quantidade insana de dados ok é isso espero que esse vídeo tenha ficado curto espero que tenha é colaborado eu gostei bastante da dica gostei bastante do resultado e é isso a gente se vê no próximo vídeo e aí